Música Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não ficar de fora de nada aqui do canal Eu tava aqui me lembrando do dia que eu fui assaltado, faz muito tempo já que eu fui assaltado aqui Na verdade, de uma das vezes que eu fui assaltado, né? Que eu já fui assaltado aqui três vezes e depois eu chego aqui nessa cidade Pra quem não sabe ainda, aí um certo dia, 10 horas da noite, 10 e meia por aí, tava eu e um colega meu Lá pros anos de 2013 e por ali, a gente decidiu ir ali pela praça, ali pelo centro E quando a gente ia assim no calçadão, aí vinha um cara passando por nós Aí ele viu a gente aí, nós ia passando e disse, essa hora não é hora de criança estar na rua não, viu? Aí a gente ficou assim, olhando pra ele, assim, meio que assustado, né? Nós era novo na cidade Mas tudo bem, a gente seguiu nosso caminho, fomos lá pro centro, fiquemos lá olhando o rio Às 10 e meia da noite, 11 horas, a gente olha no rio lá, um cor muito bonito, ninguém na praça, só nós Aí o cara passa de bicicleta Aí chegou lá na frente, ele olhou pra trás assim, aí viu nós Aí ele pegou, virou a bicicleta aqui, pã, voltou, né? Aí eu pensei assim, eu digo, rapaz, isso vai dar... Meu Deus do céu, isso não vai ficar fácil não Aí o cara de boa chegou assim e disse, isso aqui é um assalto, passa todo, relógio, celular e dinheiro Aí a gente ficou olhando pra ele assim, um bocado de tempo Aí disse, isso aqui é um assalto, meu irmão Passa o dinheiro, relógio, celular Aí a gente ali, olhando pra ele, ficando de boa Não, de boa não tava, não De boa não tava, não, velho De boa não, não tava Ele saiu, veio o nosso encontro, aí sentou assim do lado Diz, bora, meu irmão, não tô de brincadeira, não Isso aqui é um assalto Aí o meu parceiro pegou e falou assim, não, não tem nada, não, não tem dinheiro, não tem nada, não De um assalto virou um depoimento, o cara começou a falar Cara, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho ninguém pra me sustentar, não Eu vivo disso, é disso que é o que eu tô vivendo agora Eu quero o dinheiro de vocês, eu quero o relógio, celular E ainda bem que esse dia eu nem o celular tinha levado Eu prestando atenção naquele assalto, né O cara sentou do nosso lado aqui E disse, bora, meu amigo, você não passa nada, não Você vai pra casa de SAMU Aí o homem começou a falar em SAMU Toda hora da conversa, vão pra casa de SAMU, vão pra casa de SAMU Eu já tava pra ligar pros caras do 190 do SAMU Eu já ia perguntar, meu amigo, não tá faltando nenhum motorista aí, não Ou então um médico O cara prosseguiu o assalto, daqui a colar e falava Vocês vão pra casa de SAMU, você quer ir pra casa de SAMU? Eu já tava pra sentar uma carona dessa aí pra casa de SAMU Meu parceiro se levantou assim e disse Não, você levanta não, você levanta não Aí ele foi pra trás do banco, ficou atrás do cara que tava sentado E até então, até esse momento, eu não tinha falado nada Eu tava calado na minha, o coração veio, ó Batendo forte O cara chegou pra mim e disse Aí, tu tá tão caladinho, bora, passa tudo aí Eu falei assim, não, não tem nada não, não tem dia não Cara, você quer ir pra casa de SAMU, é? Enfim, o assalto continuou, né Fomos levando o assalto, fomos na frente Eu sei que esse assalto durou, assim, cerca de uns 30 minutos Esse assalto E o cara conversando, dizia que vivia daquilo Que era aquilo que ele fazia Aí quando dá fé, aí chegou outro cara Pô, se na hora é parceiro dele, né O cara chegou com a bicicletazinha, empurrando assim Aí disse, bora, passa a faca aí Eu quero mandar esses caras pra casa de SAMU Tô rindo, mas na hora foi sério, ó Foi sério, meu amigo O parceiro dele chegou e disse Não, não, deixa os caras, deixa os caras, deixa os caras Não vamos fazer nada com eles, não Mas na hora que ele falou assim Me passa aí o facão aí, meu amigo O meu coração começou a pular Muito mais do que aquelas máquinas de costura Um fato curioso durante o assalto Foi que na hora que ele pediu o celular do meu parceiro Na mesma hora o celular tocou Diga, parra, agora é sorte Disse aí, disse, é o que? Isso não é o celular, não? Disse, não, não vou dar, não Aí o cara tornou a dizer Cara, vocês vão pra casa de SAMU Eu pensava que vieram os caras de lá retornando Dizendo que tinha faltado um médico ou um motorista lá da SAMU Enfim, depois que esse outro amigo dele chegou Aí disse, não, bora, deixa os caras aí O cara saiu, pegou o motor da bicicleta O meu parceiro pegou e ainda deu um dinheiro pra ele Ele disse, pega aqui, pô, derra aí pra ti Deus te abençoe Diz, eu quero saber de Deus Aí pegou a bicicleta e se mandou Aí eu disse pro meu parceiro Já parou pra casa Checar por aqui, mas não E graças a Deus a gente não foi com o SAMU Graças a Deus, né Faltava o motorista lá do SAMU E ocorreu tudo bem, graças a Deus Nunca mais a gente foi essas horas pra lá não, viu Enfim, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Espero que você tenha gostado Compartilhe esse vídeo Mostre pros seus amigos Deixe seu like aqui, ó Gostei Se inscreve aqui no canal, nesse botão vermelho Se tu não deixar teu like e se inscrever aqui no canal Tu vai pra casa de SAMU A gente se encontra no próximo vídeo E valeu!